Esse CD que a Janaína me enviou, lembra? Eu falei, eu só mostrei a embalagem, eu chorei muito, muito, muito. Quem não viu, tá aí nos presentinhos que a Janaína me enviou, a primeira caixinha era pra fazer assim que eu tô por essa roupa. E vai dando reflexo. É que eu demorei de falar mexendo as mãos, gente. É, por isso que eu tô segurando a outra. Eu não sei o que acontece comigo. E eu vou contar essa novidade, eu vou mostrar pra vocês essa novidade. E vai ser agora. E você, acho que vai ajudar, eu quero assim, primeiramente agradecer a Janaína. Porque ela, assim, deixou de primeira mão. Eu pedi pra ela porque eu quero fazer isso pra vender nesse ano de 2015, pra ser uma outra renda pra casa. E aqui não tem, tá? Aqui só tem pó de mel, aqui só tem trufa comum e aqueles cones trufados. Lembra que ela me enviou os cones trufados que a gente amou? E eu tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha comido, porque aqui não vem que ninguém faz. E ela mandou. E eu falei assim, gente, eu preciso, eu necessito. Eu vou falar pra ela, me ensina como é que faz os recheios. Porque, gente, no YouTube tem muitos vídeos, mas ninguém ensina o recheio, tá? Então eu vou mostrar. Ninguém ensina as dicas pra ser mais barato, ninguém ensina o recheio pra ser mais em conta. E eu devo estar com o braço doendo. É, exatamente. Eu fico assim olhando pra minha cara, porque até... É, meu braço tá doendo. E a novidade é essa, gente, que eu vou fazer os cones pra vender. E eu vou ensinar vocês, porque ela autorizou, eu vou fazer todos os recheios e ensinar vocês a montar o cone. Passar o chocolate no cone, rechear o cone. Ah! Pronto! Para não! Ah! Ah! Sem estrada. Gente, dói o braço ficar assim esticadão. Só isso! Vai, segura aí. Câmera. Dói o braço. Câmera, se confira. Vai, continue. Então assim, eu vou ensinar os recheios, como banhar o chocolate no cone, como embalar. Enfim, tudo, 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 tudo tá nesse DVD que a Janeremo passou. E ela autorizou eu quero agradecer ela muito, muito, muito por esse carinho. Muito, muito, muito. E por, sabe, não pensar, gente. Na hora ela já falou, claro que pode ensinar, deve. E isso, amiga, para ter certeza, Deus vai abençoar você em triplo. Agora eu vou mostrar para vocês as coisas. Vamos, senão meu braço vai despentar. Ah! Sim. E, ah, esticando. Pera aí, pera aí. Deixa eu dobrar ele agora. Olha o exagero. Olha o exagero. Pronto. Eu tenho dois braços, era só ter trocado. Ah, como se fosse fácil. Gente, aqui, primeiro. Pera aí, vamos lá. Essa caixa vocês viram, era muito ali em cima nos meus vídeos, lembra? Então, essa caixa já é o material, bem se dizer. É o material. É o material. Porque não está tudo aqui, porque eu guardei as outras coisas. Olha, ó. Aqui está travada. Está vendo? Está lacrada. É a caixa com os cones. Êêêê! Vem 300 unidades. Olha isso, gente. Esse... Vocês não têm ideia, gente. É muito bom essa marca, tá? E, ó, está travada. Não abriu. Ela falou que eu podia abrir para ver. Eu falei, ah, não, eu tenho medo que murcha. Mas ela falou que não murcha nem nada. É, porque eles vêm embalados de 10 em 10, tá, gente? Aí, aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Aí, aqui, o que tem? As sacolinhas. Tem a sacolinha, que essa pessoa... Eu vou pôr uma placa no meu portão, que eu vou estar vendendo, né? E também para vender para o pessoal aí, se eu for entregar, tem a sacolinha. E o saco de confeitar para poder pôr os recheios, tá? Isso aí. Aqui é isso que tem. O chocolate está ali em cima do armário. Peguei 2,3kg. Aqui. Aqui está as embalagens. Opa, fica. Esse aqui é o coco para fazer o brejinho, tem nem que terá para estar aqui. Aí, aqui, gente, eu comprei várias embalagens. Ela adora essas embalagens, ó. Ficou linda, gente. Essa, essa, essa e essa, tá vendo? Para a gente poder embalar. E as etiquetinhas que já tem, ó. Escutou no trufado, ó. Com a data de validade que você tem que colocar, tá vendo, gente? E a fita... Como é que fala? Durex. Durex. Eu falo fita crepe. O durex. Uhum. Então, gente, a surpresa é para vocês. Eu acho que vai ajudar muita gente a ganhar dinheiro financeiramente. Eu vou filmar a cara do Ian, né? Porque... Aí vocês falam, ah, você vai filmar a cara do Ian. Porque ele não aguenta ficar segurando a câmera. Eu aguento. Ele dava para segurar de boa. Então... Só não dá para ficar assim, ó. Ó, o chocolate está ali, junto com a... Embaixo da tigela, tá vendo? Isso aí. Os leites condensados já estão no armário. Tudo comprado para a gente ensinar. Eu pretendo esse final de semana... Provavelmente. Gravar os recheios. Porque ela falou, o recheio a gente faz num dia e monta o cone no outro. Então, nós vamos fazer o recheio no sábado e no domingo a gente vai fazer... No domingo a gente vai fazer... Montar eles, tá? É que domingo eu queria fazer o nhoque. Hum, nós vamos fazer também, tá? Só que como é muita coisa, o cone é muito detalhado, é muita coisa. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Por isso que eu estou falando. Eu preciso de uma semana que eu tenha tranquilidade para fazer os cones. Como é? Não vai fazer o nhoque? Não, eu faço o nhoque, eu faço os cones. É isso que eu estou falando. Como é que é aí a situação? Então, eu vou ter que me adaptar. Porque a partir da manhã a Adele volta, lembra? É, então. É, a gente pode fazer sexta-noite os recheios, montar já. E no sábado nós faz eles e no domingo a gente faz o nhoque. É que sexta-noite, turma, tem curso, a Adele vai estar aqui. Não, não tem problema. Viu? Ele não quer deixar ele fazer nhoque. Você acha que eu vou ficar sem nhoque? Nhoque recheado, gente. É isso aí. Eu não vou ficar sem nhoque. Seguro a câmera. Então, gente, espero que vocês aguardem aí para a Páscoa. Eu já vou estar ensinando para vocês terem para fazer. Agora que vocês vêm segura que eu vou falar outra novidade, né? Primeiro, Janaína, brigadão, amiga. Obrigada, Janaína. Por você deixar. Comprei os materiais, tá? Tá aí. Agora é só pôr a mão na massa e sair vendendo e ensinando a todos vocês no canal. Para vocês também ganhar dinheiro. Tomou de dinheiro, ganha dinheiro com o pão de mel com as coisas. Exatamente. Bom, a outra novidade é de 2015. Eu e Ian, a gente pretende fazer o encontrinho desse ano. Em setembro. Em setembro. Eu pretendo em setembro, que é no mesmo aniversário. E o aniversário da Débora. Pelo que eu entendi, o aniversário da Débora cai no final de semana. Então, vai dar certinho para a gente, tá? Deixa eu olhar ali no... Cai no sábado. Então, vai dar certinho. Provavelmente. Só que no sábado, muita gente trabalha. Então, eu tenho que fazer no dia 20 e domingo. No domingo, dia 20. Então, eu quero muito que quem... Vai ser em São Paulo, tá? Uhum. Eu não tenho um local ainda. Não, não temos. Porque a gente tá tentando, mas a gente consegue um lugar para poder colocar... Exatamente. Todas as coisas para a gente fazer o encontrinho, tirar foto e tal. Então, isso vai ser falado mais para frente. Mas eu já quero ter uma base de quantas pessoas, mais ou menos, vão nesse encontrinho para poder dar uma explicação para as pessoas que, se eu conseguir ajuda, saber quanto, mais ou menos, vai ter de pessoas. Para poder chegar lá. Para poder dar um brinde, fazer alguma coisa. Tem que estar tudo contadinho, milimetricamente. Exato. Então, se você vai querer participar desse encontrinho, lá, para tirar uma foto comigo e com o Ian, nós dois, deixa aí. Ah, eu vou, eu quero. Para mim, já tem uma base de quantas pessoas vão estar participando nisso, tá bom? É isso aí. Então, é isso. Brasileira já tá doendo de novo, né? Pô, ela já tá tremendo. Um beijo para vocês e espero que vocês tenham gostado da novidade. Espero também ajudar muita gente aí fazendo esse escone. Com certeza. E espero ter a responsa de fazer direitinho, que nem a Janine ensinou no DVD. Então, beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.